Olá, aqui é o professor Bruno Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos e eu trago para vocês neste vídeo uma questão da EFOM de 2002 sobre o volume de um cubo, questão que poderia ou poderá cair sem problema nenhum na ESA ou na EA, pois ela não é tão difícil assim. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, ele forneceu a diagonal da face, chamou de T, e essa diagonal ele diz que mede 8 decímetros, tá? E aí você se lembra que a diagonal da face é a diagonal de um quadrado, não é isso? Então, o T é igual ao lado do quadrado, que é a aresta do cubo, vezes a raiz de 2, não é isso? É uma das fórmulas mais importantes da geometria plana, você não pode deixar de conhecê-la, de ir para a prova sem A. De ir para a prova com ela, né? Na verdade. Então, 8 é igual a A vezes raiz de 2, senão pode deixar de ir para a prova com ela. É isso? Então, o 8 é igual a A vezes raiz de 2. O objetivo é encontrar o valor do A. Aqui o que você vai fazer? Você vai multiplicar os dois lados pela própria raiz de 2, a fim de se livrar desse raiz de 2 aqui, multiplicando o A, né? O expediente que nós fazemos toda hora. Então vai ficar 8 raiz de 2, igual a 2A, A igual a 4 raiz de 2 decímetros, correto? Aí ele pediu o volume do cubo, você sabe que o volume é a aresta elevada ao cubo, não é isso? Outra fórmula extremamente comum em prova. Então, o volume é igual a 4 raiz de 2 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo dá 64. Preste atenção agora. Raiz de 2 elevado ao cubo dá raiz de 8. E a raiz de 8 fatorada é 2 raiz de 2. A resposta é 128 raiz de 2 decímetros cúbicos ou 128 raiz de 2 o quê? 1 litros, né? Já que o litro ele é equivalente ao decímetro cúbicos, tá? O metro cúbico, vamos lembrar aqui, ó. Vamos lembrar, o metro cúbico, ele é igual a 1.000 litros, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? 1 mililitro. 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, são as conversões de unidade normalmente cobradas em prova, tá? O metro cúbico equivalendo a 1.000 litros, o litro equivalendo a 1 decímetro cúbico e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml a 1 mililitro. Beleza? Tranquilo? Show de bola!